Não, não, esse negócio de, de atacar de papai e tal, fazer esse barato, não, aliás, mesmo porque, eu acho que tem alguma coisa errada nessa gravidez da Marilda. Um, 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 um quê, por exemplo? Eu acho que ela mentiu sobre o pai da criança. Mas o senhor tem alguma coisa de, 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 de concreto para fazer uma afirmação dessa aí? Intuição. O senhor Roberto Matias, intuição é coisa de mulher, não sabe? Intuição e gravidez também é coisa de mulher. Aqui são duas coisas de mulher. Agora, quando tem gravidez, a mulher não pode fazer sozinha, não sabe? Ela precisa de um parcerinho para fazer a criancinha, não é? Porque geralmente é um safado de um sem vergonha de, 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 de botar quem é, de, de tirar o corpo fora. Olha aqui Eu não estou aqui falando em meu nome Eu estou aqui falando em nome Da família Azabranquese Enquanto o senhor estiver aqui Nessa cidade O senhor tem que se comportar Segundo os nossos padrões De moral, de decência e de comportamento Está certo? Ou estou errado Portanto aqui o senhor vai ter que se comportar Com um verdadeiro marido E se eu definitivamente não quiser? O senhor definitivamente vai ter que sair daqui. Agora, de que jeito e em que estado o senhor vai sair daqui? Isso é que eu não posso te garantir. Como é que é? O senhor vai ou não vai assumir a dona Maria da Matias?